O horário nobre é nosso. A nova programação da TVE tem quatro horas de conteúdo local dedicadas a tudo o que acontece no Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, das seis da tarde às dez da noite, você vê a sua vida aqui na TVE. Mais informação, mais cultura, mais esportes. TVE mais sustentável. Tchau.